Eu já estou com a minha convidada no estúdio, o assunto hoje merece bastante atenção, porque eu fiz esse convite para ela, então a agenda dela também é bem cheia, mas ela deu um jeitinho de vir no programa para falarmos a respeito de um assunto bem interessante. Gisele Texdorf Martins, ela é psicóloga, tem várias formações, mas hoje eu acho que nós vamos ficar mais na área, ela é especialista em saúde mental. Então, isso que me chamou a atenção, quando eu vi uma matéria dela, acho que eu vi um vídeo dela, então isso me chamou a atenção. Daí, claro, em pleno domingo a Tamir fez a agenda com ela. De vez em quando eu gosto de incomodar nos finais de semana. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Ah, viu só, geralmente é final de semana que a gente faz a agenda. Eu tenho tempo, e eu gosto de ver todas as matérias de saúde que tem na internet. Eu gosto muito. O assunto nosso hoje, então, é saúde mental? Isso aí, né? Na tua clínica, com toda essa pandemia, toda essa situação desagradável que está acontecendo, isso pegou o mundo, o que aparece mais na sua clínica? Quais são os problemas de saúde? Bom, eu sou formada há quase 17 anos, agora dia 10 de dezembro eu completo 17 anos de formada, e sempre trabalhei com situações muito graves. Então, desde a época que eu morava em Curitiba, quando eu voltei aqui para o Umarama, eu sempre atendo pessoas em profundo sofrimento. Na pandemia, não dá para a gente dizer que a pandemia piorou a situação. Na verdade, a pandemia, ela derramou o copinho. Então, pessoas que vinham já em profundo sofrimento, nunca tratavam, nunca foram atrás de fazer um diagnóstico, de procurar um médico, ou procurar um psicólogo. Então, quando você tem vários problemas de vida, de problemas do dia a dia, às vezes as pessoas, elas se conformam com isso, e sempre com aquela frase assim, ah, é normal sofrer, é normal... É coisas da vida. É coisas da vida. E elas se acomodam com aquilo, né? Acreditam que é normal ser desse jeito. E com a pandemia, o que eu percebi é que o estresse aumentou por conta de mudança de rotina. Estresse, ansiedade. Planos que foram desfeitos, né? Casamentos que não puderam acontecer, pessoas que perdemos por conta da pandemia. Então, eu acredito que toda essa situação, ela só veio mostrar o quanto nós somos dependentes desse contato humano, o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Mas o que mais aparece são transtornos depressivos, como eu trabalho bastante com questão de luto, então agora o luto, ele não é só morte, né? Mas o luto das coisas que nós perdemos esse ano, né? Mas em termos de transtornos, o que eu percebi aumentou bastante transtornos ansiosos, principalmente em adolescentes. Nossa, adolescentes. Olha só. Imagina só. A empresa, em pleno funcionamento, a todo vapor, várias pessoas trabalhando, eu de repente fecho as portas, de repente muitas pessoas, né? São mandadas embora, porque não tem a empresa onde está funcionando, não tem como pagar. Daí onde que os adolescentes que estão trabalhando, que têm que manter os estudos, às vezes manter a casa, acho que é um... dá um nó. É, até porque a OMS, ela define saúde mental como o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Agora, o que é esse bem-estar, né? Ele é muito subjetivo, porque pra você pode ser uma coisa, mas pra mim pode ser outra. Sim, claro. E ele fala o bem-estar total. Então, se for pensar nessa definição, quem é que tem o bem-estar total em todas essas áreas? Só que se a gente for olhar, a saúde mental, ela é um pouquinho esquecida. Se preocupa, muitas vezes, com o bem-estar físico, com o bem-estar profissional, financeiro. Mas e a nossa saúde mental, né? O que a gente sabe ao nosso respeito, né? A questão, assim, de frustrações, sintomas, né? O Brasil, ele é um dos países que mais tem diagnóstico de transtornos de ansiedade. Nossa! É mesmo? E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que entender que a ansiedade é um dispositivo natural do ser humano. Pra quê? Pra avisar que é pra você se preocupar com alguma coisa, né? É um estado de alerta, como se fosse um alarme. Pra que você possa frear e se preparar pra aquilo que há de vir. Então, por exemplo, eu tenho uma prova amanhã. Então, o meu cérebro, ele vai ficar preocupado. Ele vai mandar um aviso, ó, você precisa estudar. Você pode acontecer alguma coisa e você não ir bem. Então, numa ansiedade normal, esse alerta, ele vai soar pra que você possa, então, estudar. E nos transtornos de ansiedade, né? Numa ansiedade muito exagerada, esse alarme, ele começa a soar por qualquer coisa. Então, ele enxerga, né? Ele entende que tudo é problema e que tudo é horrível. E que não tem solução. E que não tem solução. Por isso que pessoas com transtornos de ansiedade, elas sempre têm uma visão catastrófica, elas sempre têm aquele pensamento de que tudo vai acontecer de pior. E sempre sofrendo por antecipação. Só vai pro lado ruim. Só vai pro lado ruim. O cérebro, ele funciona, então, numa velocidade muito rápida. E a pessoa, então, não consegue ordenar os seus pensamentos. Então, só falar pra pessoa, ah, você tem que pensar positivo, ah, você tem que entender que as coisas não são do jeito que você quer. Só falar assim não funciona. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um medicamento, precisa, com certeza, da psicoterapia, pra buscar esse autoconhecimento e também entender quais são os gatilhos que fazem com que ela queira ter esse controle. Porque a ansiedade exagerada é o que que é? Você queria ter controle daquilo que você não tem. Por exemplo, em situações como essa que nós estamos vivendo esse ano, com certeza a ansiedade, ela aumenta. Só que aí nós temos que pensar, eu não posso ter esse controle, não tem como eu saber o que vai acontecer. Nem fora de pandemia, muito menos com pandemia. Então, nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Só que dependendo dos sintomas, que sintomas que tem? Dor de cabeça, pensamento acelerado, taquicardia, né? Tremedeira, né? Que são os tremores. E quando acontece isso, já acha que está com o Covid-19. Então, assim, a pessoa, ela precisa, às vezes, vencer algumas barreiras e procurar um profissional de saúde mental, né? E entender que não é feio procurar ajuda. É feio você ficar lá sofrendo sozinho ou, às vezes, até prejudicando os seus relacionamentos com as pessoas. Os profissionais estão aí pra isso. Pra dar essa mãozinha, né? Pra ajudar. Pra conversar. Colocar pra fora o que está sentindo. E bater um papo com o profissional. E pode ter certeza que vai ter um rumo, né? As coisas ficam diferentes. Os adolescentes que te procuram são adolescentes que estão só estudando, que estão trabalhando. Que situação? A maioria dos adolescentes que eu atendo são adolescentes que não trabalham. Então, eles vêm de uma rotina onde... De estudos que eles já estudavam, né? Então, eles tinham uma rotina diferente e, de repente, essa rotina mudou. Então, eles precisam se organizar de novo pra estudar. Então, não se torna atrativo pra eles aquele tipo de aula. Eles reclamam dessa questão da câmera. Muitos têm vergonha de ligar a câmera. Então, alguns reclamam até de sofrer bullying. Porque tem deboches, né? Daquilo que tem na câmera. Ele acaba se isolando. Não tem a questão, às vezes, do prazer em estar estudando. A maioria reclama de desânimo, de irritabilidade, de angústia. De estar ali sem contatos com outras pessoas. Porque o que é normal na adolescência? Ele ter os grupos dele. Sim, sim. Eles vivem em grupinhos. E agora não tem. Então, não pode ir em lugar nenhum. Então, quando pode, é cheio de restrição. Então, mudou a rotina deles também, né? Nossa, pra eles deve ser bem difícil mesmo, né? E depois se fica só na internet conversando, né? Porque eles fazem isso. Eu vejo muitos adolescentes. Então, eles montam joguinhos. Daí eles jogam. Um fica na casa de um. E eles fazem aquele jogo. Então, eles vão interagindo. Só que não é a mesma coisa. É lógico, né? O presencial é diferente. E tem uma questão que é importante os pais ficarem atentos. Porque é normal algumas coisas na adolescência, né? O adolescente, ele tá começando a descobrir a identidade dele. Quem ele é, como ele é. Então, ele vai querer ter um gosto diferente dos pais. Pra dizer, olha, eu estou aqui, né? Eu sou eu. Pra chamar atenção. Só que os pais precisam ficar atentos a esse comportamento. Porque fica um pouquinho rebelde. Mas que rebeldia é essa? O que ele tem feito, né? Então, se inclui aí bebida, drogas. Não é uma rebeldia simples, né? Então, você precisa ficar de olho. Ah, ele fica muito tempo no quarto. Quanto tempo ele fica no quarto? E ele fica fazendo o quê? Eu preciso saber o que ele tem acessado. O que ele tem buscado, né? Porque na internet você encontra de tudo. Pornografia. Várias outras questões, assim. Sites com péssima influência pro adolescente. Então, é ficar atento a mudanças muito significativas do comportamento. Não só do adolescente, né? Mas de todos. Porque uma das coisas que a gente precisa ficar atento é quando buscar ajuda. É mudança significativa de comportamento. Então, você era muito falante. Passou a ser mais retraído. Aquele que era muito gatinho começou a ficar muito irritado, muito agressivo. Você percebe que o teu rendimento nas coisas que você fazia começa a cair, né? Então, talvez muitos possam falar assim. Ah, mas agora esse ano tudo é normal. E eu sempre falo pros pais ou pros pacientes que eu atendo, né? É normal uma criança ter virose. Mas você vai deixar a criança ficar com todos aqueles sintomas da virose? Você vai buscar ajuda. Então, por que que é em saúde mental? Onde você tá vendo que é um cansaço fora do normal. Que é uma tristeza que não passa. Uma irritabilidade sem nenhum motivo que justifique você estar daquele jeito, né? Então, é importante buscar o profissional primeiro pra você identificar que causas são essas. Porque, às vezes, a pessoa até tem uma justificativa. Ah, eu estou nervoso por conta disso. Mas que tanto que é essa reação que ela tem? Porque sentimentos nós não controlamos. Agora, o comportamento sim. Então, a pessoa tem acessos de raiva desproporcional ao tamanho do problema. Então, todas as emoções, elas são naturais e elas são necessárias na nossa vida. Por exemplo, a raiva, ela te protege de injustiça, né? Você consegue perceber que estão sendo injustos com você. A tristeza, ela é importante porque você reconhece algumas coisas. Você dá valor em outras coisas. Reflete sobre a vida, sobre aquilo que você perdeu, ou aquilo que aconteceu. Agora, ficar só nesse estado não vai ser legal. Então, as pessoas, elas confundem a tristeza com a depressão. Ah, isso é verdade. A tristeza, ela é isso que eu acabei de explicar. É verdade. E ela tem motivo. Então, eu perdi um emprego, eu perdi alguém por Covid, eu perdi alguém aí que faleceu, terminei o relacionamento. Então, é natural que você fique triste. Não me impede de você buscar ajuda profissional, em momento algum. Agora, na depressão, primeiro, porque a depressão é uma doença. E um dos muitos sintomas que a depressão tem, o mais clássico, né? Que as pessoas conhecem, é a tristeza. Mas não é a mesma tristeza. É uma tristeza intensa. É uma tristeza desproporcional ao tamanho do problema. E pode aparecer sem ter acontecido absolutamente nada. Então, é um erro muito grande das pessoas dizerem para a pessoa assim, ah, mas você tem casa, você tem tudo o que você quer, você tem um bom emprego, olha como você é bonita. E não tem nada a ver. Chega a ser até cruel. Porque a gente sabe que na depressão existem componentes químicos que estão desregulados, existem questões ambientais, sociais, e que a depressão é multifatorial. Então, ela se combina, esse monte de coisa ruim, ela se vai juntando, tudo junto e misturado. É, tudo junto e misturado. Tem o fator genético, que é muito forte, e o fator ambiental que vai desencadear, que vão desencadear as crises, e que por isso que é importante o tratamento. Então, quando a gente fala para uma pessoa, ah, é só ter Deus no coração, isso é falta de Deus, e não é, gente, é uma doença. A gente ouve muito, né, as pessoas falarem isso. Então, a gente fala assim, que Deus na nossa vida, com certeza, ele vai nos abençoar para passar pelo problema, mas a gente tem que tratar o problema. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma qualidade de vida muito inferior, porque ela não sabe que ela está doente. E como toda doença, ela tem níveis, ela tem sintomas diferentes, né, por exemplo, uma criança, ela vai ter muito mais alteração de comportamento. Então, ela vai ser mais irritada, ela vai ser mais agressiva, às vezes um pouco chorosa. Na adolescência, é muito mais comum a irritabilidade, dificuldades escolares, só que essas dificuldades escolares não são só em notas, mas principalmente na interação social. Aí entra comportamentos, às vezes, até de auto-lesão. Então, cada faixa etária pode aparecer diferente. Nas mulheres, né, pode aparecer sentimento de tristeza, autoestima baixa, choro, angústia. Nos homens, principalmente a irritabilidade, porque os homens, eles têm um pequeno problema maior aí, né, que é a questão cultural, né. Homem não chora, homem não pode demonstrar os sentimentos. Então, o que que acontece? Imagina que eu vou procurar tratamento, né, eu tenho que cuidar da minha família. E nisso ele vai lá aguardando. Então, os sentimentos, os sentimentos, eles ficam totalmente bagunçados. Porque a doença, seja depressão, seja transtornos de ansiedade, qualquer transtorno, ele altera a forma da pessoa pensar. Então, eu sempre explico para os meus pacientes, né, de um lado você tem a doença e do outro lado você tem questões do dia a dia, os problemas do dia a dia. E aí tem o teu jeito de ser. O teu jeito de ser misturado com o problema já ia ser um problema. Então, se você tiver uma depressão, se você tiver qualquer outro transtorno, alguma outra patologia, isso somado vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. Então, existe depressão leve, que é bem confundida mesmo com a tristeza normal, a depressão moderada, que aí precisa tanto da medicação quanto da psicoterapia. e a depressão severa, né, que primeiro vai precisar da medicação para depois entrar a psicoterapia, né. Na depressão leve, a psicoterapia consegue resolver sozinha. Mas me diga, quantas pessoas vão procurar ajuda no começo? Né? Só vão procurar quando as coisas estão bem esquisitas, que está bem bagunçado, como você falou. Para a gente encerrar, a pessoa que está com depressão, a profunda, né, a severa, é claro, é medicamentos. Essa depressão, ela pode ser curada ou essa pessoa sempre vai tomar os medicamentos para se manter? O que é importante a pessoa entender é que ela precisa de um diagnóstico médico e psiquiátrico. Sim, sim, sim. É muito comum as pessoas procurarem outras especialidades por conta da vergonha, que vão dizer, vão chamar que ela é louca e tal. Existem vários tipos de depressão e existem outras doenças com sintomas parecidos com depressão. Então o médico, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai pedir exames de sangue, pela própria história de vida da pessoa, verificar se existem mais pessoas na genética. Então, tudo vai depender do diagnóstico, tá? O problema é a pessoa entender que ela precisa fazer o tratamento correto. O tratamento correto não é só uma coisa e só outra coisa. A maioria das pessoas, elas não salham porque ou elas só fazem terapia ou elas só usam medicação. E aí o que que acontece? A medicação, ela serve pra estabilizar a neurotransmissora, ela serve pra equilibrar, ela serve pra tirar aquele mal-estar que a doença traz. E a psicoterapia, ela auxilia a pessoa a entender o que ela tem, quais são os gatilhos que desencadeiam os sintomas da doença e o que que ela pode fazer pra evitar algumas coisas. Então as duas coisas andam juntas. Sempre andam junto. O que acontece que numa depressão severa, né, o que seria uma depressão severa, moderada pra severa, é, começam a ter pensamentos de suicídio mais frequente, é, uma autoestima muito baixa, uma tristeza profunda, a qualidade de vida dessa pessoa já tá bem prejudicada, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Então a vida dela começa a ficar paralisada por conta da doença. Então ela tem prejuízos mesmo em relação à doença. E aí quanto mais tempo a pessoa levar pra buscar ajuda, pior vai ficando. Então existem vários tipos de depressão e outros transtornos. Então precisa da avaliação médica e a quantidade de remédio, que remédio tomar, quanto tempo tomar, o paciente precisa obedecer certinho. Porque tem alguns tipos de depressão que não vai precisar tomar remédio o resto da vida. Mas o problema é que a pessoa não toma certo. Começa, para, começa e para. Não dá resultado nenhum. Mistura com bebida alcoólica, aí para, daí volta, aí toma de vez em quando, aí esquece. Ou então vai no tratamento. As coisas só vão se agravando. Não conta de verdade o que está acontecendo para desencadear a crise. E dependendo do que a pessoa conta, até o que ela vai tomar vai mudar. Então é muito, muito sério isso, da pessoa levar a sério o tratamento para poder ter uma melhora. E se precisar tomar medicamento para o resto da vida, não tem problema. Uma vez um paciente falou assim para mim, mas aí eu não vou ser eu. Aí eu falei para ele, mas você acha legal ter explosões de raiva o tempo inteiro? Você acha que é você mesmo sendo dessa maneira, perdendo oportunidades, afastando as pessoas por conta desse teu mau humor, desse teu agressividade que muitas vezes vem? Aí ele, não, né? Eu falei, então, a medicação ela vem para estabilizar isso. Se você estivesse com diabetes, duvido muito que você iria reclamar muito de ter que tomar medicação. É mais uma questão cultural das pessoas entenderem. Agora, a questão é, eu preciso procurar a avaliação dos profissionais para ter o diagnóstico correto. Porque aí a gente começa a entrar em outras doenças que, às vezes, se você tomar o remédio errado, também vai trazer problema, né? Deixa o teu recadinho para o pessoal de casa, então. Fico muito feliz que você veio para o programa no dia de hoje. Procure o profissional de saúde, né? A sua saúde mental, ela é preciosa. Busque se conhecer, colocar para fora, escutar os seus pensamentos, né? Porque enquanto eles ficam aí dentro de você, eles se confundem, né? Com decepções, com frustrações. Procure ajuda profissional que você só tem a ganhar e ter uma qualidade de vida muito melhor. Viu só, gente? Uma grande especialista que está aí à disposição de vocês, vocês que precisem. Procurem. Vamos fechar o telefone? É 98421-5577. E o meu Instagram é psiclogtmartins. É isso mesmo. Entrem lá que vocês vão ver. Eu adorei. Eu gosto. Gosto muito. Parabéns pela tua página lá. Muito boa. Eu fico por aqui agora, né? Nós vamos para o comercial. E na sequência, nós temos aí a doutora Josiane.